Gente, é porque a gente sabe, mano, que tem muito homossexual hoje em dia Se você falar isso com ele, você vai perder ele Você não vai ganhar ele, você vai perder Olha só, ele tinha uma moeda Mas eu, eu sei lá Eu acho que muito Eu acho que ele se ateve a muitas questões Na minha opinião, ruins Ruins como igreja, ruins como tudo Porque assim, olha, eu sou um líder religioso Eu vou ficar falando de propaganda política Vou ficar usando meu espaço Aí se fosse pro Lula, ele ia achar ruim que tá falando de política Mas não é porque é política, é porque não é o candidato que ele quer E aí você vê hipocrisia tanto Porque é igual eu falo, mano Não adianta combater a esquerda E ser igual o esquerdista, mano Eu falava isso direto com os caras lá da escola Vai ver? Beleza, a gente é de direita Mas a gente precisa propor ideia melhor, mano A gente precisa ter prática melhor Eu não quero saber de ideias também, não Porque a ideia de esquerda é ótima Questão de igualdade Mas não gera uma equidade No fim das contas É mais disparidade É mais imposto E aí aquele núcleo das pessoas ali Era como era Stalin Aquelas pessoas que estão ali Elas ficam muito mais favorecidas A minha intenção é o seguinte Ó, peraí Vamos nivelar? Vamos Então nós vamos fazer como, Nicolas? Ah, nós vamos fazer assim, assim, sabe? A igreja não tem partido A igreja é assim, a igreja... Sabe? Eu... sei lá Eu... concordei, não É... eu também acho que... Mas é porque talvez eu tô de fora, né? Talvez eu não... Como eu não sou um frequentador de igreja Como eu já fui e tudo mais Pode ser que eu tenha errado, né? Eu posso estar errado nesse ponto Eu não vou falar isso com a minha avó Não, você era bem claro Foi o que a gente gostou Porque eu gostei realmente Eu gostei da parte que ele falou de José Gente... Eu gostei, mas é porque Tipo assim, eu tô tão acostumado Com o meu culto de sexta Que tipo assim, eu me... Eu me senti ruim Eu me senti mal Porque eu achei que você ia pegar Um culto totalmente diferente Eu pensei assim Pô, mano Se ela ver, mano A minha igreja... Eu tinha orgulho daquela igreja, mano Tipo assim, hoje eu já não tenho mais Hoje é uma coisa que eu já não... Então sexta-feira a gente vai no culto Que agora é uma estágio de segunda a quinta Então eu vou vir pra cá Em vez de avisar Mas como que eu vou sexta-feira, mano? Ah, é, nessa tem aula É, eu fico ali Que é o que eu esqueci É porque assim, é igual que eu falo Domingo... Eu vim sexta-noite, eu venho trinta-noite agora, entendeu? Aí eu vou ficar sexta-feira Aí eu estudaria, mas eu tenho aula Se a Sandra não quiser mudar o meu destino, né? Falar que não é que eu não me nascesse Assim não me ir outro dia Achei que a Sandra já tá falando da minha mãe Não, a Sandra é doce de pessoa lá Tá, é isso que eu gosto dela Não vai lá, espera ela, tia Eu falo com ela, sua amiga Eu zoava ela, você acha que eu não zoava ela não? Ela ficava bolada Mas que eu zoava, eu zoava Não, ela falou que eu sofri demais com ela dos pais dela ser Bolsonaro Eu falei, mano, eu tenho certeza que você é uma baita de uma esquerdice Seus pais é muito Bolsonaro Os pais dela são muito, muito, muito grandes Zé, eu já sabia, mano Só pelo jeitão dela de ser, tipo assim Aquele jeitão, eu falei É isso, mano Que ela não aguenta, Zé A pessoa se torna rebelde por isso Porque ela não aguenta essas hipocrisias Ela não consegue ver O que os pais ou as outras pessoas veem Ah, não, uma vez ela também Não sei se foi ela que me contou essa história Que tava lá numa igreja E assim, ela, por muito tempo, ela era obrigada a ir Para tentar, quando ela cresceu Que ela não tocava ninguém mais Aí parece que o pastor quebrou uma santa Uma Nossa Senhora Aparecida Que falou que era o do demônio Que era assim Ah, meu Deus, que que é isso? Que é falta de respeito Não sei o que Aí quando ela falou pra mãe dela Que ela não ia ir mais na igreja Que ela não se identificava Não se sentia bem Aí disse que a mãe dela chorou muito Que a mãe dela era tipo assim Aquelas mulheres da Sayona e do Coque Nossa A mãe dela era assim Já nascida Nossa A mãe dela chorou Nem O pai dela O pai dela parece que é tipo igual o meu pai Assim, ele é na dele Ele não concorda, mas ele fica na dele É, é quieto Fica na dele Nem concorda e não discorda É Ou não concorda e não discorda Ou só não... Eu acho que ele não concorda Mas ele não vai perder tempo em ficar falando É, e aí meio que tem uma comparação Que a irmã mais velha dela É tudo aquilo que ela queria, né Tipo assim Ela é evangélica também Ela cantou na igreja Ela casou cedo com o moço da igreja Então, assim Aí é Aí deve ser ruim, né Que é essa Que é que trem, né Meio que uma disputa velada, né Mas é como eu te falo, mano Eu acho que Tipo assim É o que eu falo pra você É A gente tem que pregar o cristianismo, mano Jesus é tão bonito, Zé Falar de Jesus é tão bom Pra mim até a questões políticas Sei lá Outras questões Pra mim é muito irrelevante Pra mim isso é perder tempo Putz Desde quando, Zé Eu tenho Jesus pra falar Eu vou ficar falando Não perco meu tempo A coisa mais linda do mundo Você tá ali, né Eu falo a ver É porque, tipo assim Essas pessoas lêem Elas se acham mais cristãs Cristãs que elas lêem Entendeu? Elas veem nelas um cristianismo Tipo assim, exacerbado Tipo assim, ó Bom, essa aqui é a verdade Essa aqui é a palavra É E a verdade é muito contestável A verdade é muito... A verdade nunca foi palpável A verdade é essa A grande realidade, né É essa E tipo assim Pô, tu questionar momentos históricos É meio que tipo assim Pô, a nossa religião é o que também? Tá ligado? É Beleza A gente também foi catequizado Isso aí é mistura de catequização de índio Entendeu? Então, e aí? Tá ligado? Porque, igual A gente ficou com base na história, né Mas o catolicismo Ele também Muita coisa a gente ficou com base na história Igual, por exemplo Os padrinhos no catolicismo Sabe o que existe? Pra quê? Porque isso foi criado Na época da festa negra Tava, tipo assim Morrendo gente a moda As pessoas eram enterradas em valas Que não tinha nem mais onde enterrar A festa bubônica Não, a festa negra É uma coisa Aí, o que acontecia? Muitas crianças estavam ficando sem pai Porque, tipo assim Morria o pai, a mãe Morria a irmã mais velha E a criança ficava no mundo A Deus da orai Então, que a igreja católica fez? Não, a gente agora Vai ter um batismo com padrinhos E esses padrinhos serão Segundo os pais dessa criança Então, eles serão, assim Meio que responsáveis por ela também Então, caso os pais biológicos Morrerem de peste de bônica Ela passará a ser responsabilidade Desses padrinhos São os seguintes pais Entendeu? Então, era pra isso Os padrinhos da vida Então, você vê que também tem um fundamento É ruim se não tivesse também Eu sinceramente Eu acho que ele perdeu Ele perde muito nisso aí É muito diferente, Zé Mano, você não tem noção, Zé Eu não sei se Tipo assim Eu queria que você visse Pra você entender Eu só falar Eu sei que você entendeu Mas eu queria que você entendesse Véi É outro culto, mano É outra prosímica É outra história Mas também tem que saber, né Porque faz tempo E se o pastor de César Não, eu nem sei se Se é ele Nem deve ser Mas Mas eu falo assim, é É por isso que tem muita gente Que tá, tipo assim Esse negócio assim Com o Bolsonaro Porque imagina A pessoa tá ali no lugar Que ela mais acredita Que ela mais sente bem Ele fica ali Aí a pessoa Põe na cabeça mesmo Põe na cabeça o que? O que o Bolsonaro é É a salvação Se escolhe Tipo assim É porque assim É foda, né, mano Eu não sei O que o Bolsonaro Fez pra igreja evangélica É porque ele é evangélico E ele defende Todas as questões Que ele tava falando lá De homossexual Entendeu? Então meio que É mais por uma Compatibilidade Assim Aí você vê lá Michele Bolsonaro Lá no culto Assim Aí as pessoas, né Ela é muito bonita Pra ele Tá, isso? Não, com certeza Mas Ela é embaçada Mas é o que a mamãe fala, né Se tivesse lá Sei lá Joga uma coisa Não, não Não fosse nada Política Acho que ela Não posso falar 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 Mas também acho que não Mas Igual o Michel Temer, gente Aquela mulher dele Parecia a Barbie Nossa Ela era muito linda De 19 anos Ela era pra minha idade Quando ele tava na política E ele o velhão Como ainda não servou Não, ele é muito feio Não, muito feio, muito velho Duvido ele Sei lá Mas ela falou Mas tem vídeo dela Do outro cara Ela falou Ela não gostava dele Não, mas Ela ficou com ele Por causa do status Que ele tinha Tipo assim De ele ser poderoso Tá ligado Ela falou E ele viu assim Que ele continua com ela Ah, mas isso aí Surgiu depois Na época Ele não Ah, porque depois Se a outra pessoa Falar um negócio Desse Você continuar Com ela Você é muito trouxa Né Ai, vocês me assistiram A cada coisa Deus amarece Que eu não tiver Aquele fã Que tem poder Ela foi pra ele Ai, pelo amor de Deus Caralho O jogo bugou, mano Vai Ai, vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Morte da peste Vai Morte da peste Acaba Pelo amor de Deus Morre demônio Morre demônio Tá no peito Morreu Acaba Acaba Pelo amor de Deus Acaba Você gravou, né? Tá, tá gravando Pelo amor de Deus Passei Passei daquele merda Ora, ora Você chegou longe, hein? Não só ganhou Daquele nulto Do resultado Enquanto está Como está com meus contratos Comprometido Passa pra cá E se junta A mim Não Não, não, não A gente é de Deus Tá querendo me passar A perna? Que nem o resto, né? Vou te ensinar uma lição Ninguém fica devendo Ninguém fica devendo O diabo Senta Senta Pua Pua Chorando Pagutinho Terceiro chorando Pua Ah, tá Pua Não, mas ele falou Pua Não é pua Não, se o King Dice Foi difícil Imagina o diabo Tá? Sai daí Lacraia Apera Ai Ah, não, Davi Não, vai Vai caçar um trem Que você faz Vai lá Vai lá Ué, não